Olá, aqui é o Thoris, espero fazer o desafio de Discipline Priest, o desafio do damage tower né, é do Truner Blood Token e do patch dele. Passar rapidamente pela luta, consumíveis, talentos e lendários. Lendários foram em seguida do Velen, Grand Army e o Predas pra dar shield pra gente, isso aqui ajudou muito na luta, ficou muito fácil por causa dele. Consumidos consumíveis, a gente utilizou Augment Rune, pra intelecto, assim como Spirit Pact, Salada de Azshari pra dar haste, Prolonga de Power pra status, e Drand of Fear pra ter um Bloodlust, principalmente durante a segunda fase, é importante isso. Talentos, Twisted Fate, pra gente ter mais dano quando a gente encontra 5% menos de vida, Masoquismo, Shadow Mande, é uma onda que a gente pode se rila usando Shadow Mande, a gente se rilaria, mas ele deixou um DOT, a gente já tomando dano, então usando esse aqui ele vai rilar a gente, em vez de dar dano, e a gente também vai tomar 10% menos de dano. Psychic Voice, pra gente reduzir o cooldown do Psychic Screen, pra gente poder ficar interrompendo o skill dele, já vou colocar um curso no luta. Mind Bender, recuperar a mana e dar dano, achei o melhor daqui. Clarity of Will, principalmente pra caso você não vai conseguir interromper ele, ou na segunda fase, quando você tá tomando muito dano, dar um Shield, e proteger bastante a gente, talvez não precisar, já que a gente tem o Necklace né, mas foi bom. Halo, por causa dos adds, dá um DOT nos novos e joga Halo ou matou. E Pyro Infusion, pra gente ter mais haste, e não gastar tanta mana. A luta então é basicamente você enfrentar o Tuggar Plush, Totem e Patch dele, o Patch dele vai ficar longe batendo, enquanto o Tuggar vai ficar de perto batendo em você, ele vai dar um DOT, você vai ter mais dano, ele vai caçar Fel Burst, que a coisa tem que interromper, porque vai dar muito dano, garantia de você morrer, talvez não com o Pridas, mas garantia de você morrer. Ele vai sumonar umas pedras que vão surgir do chão, mas você vai ver uma marca, um X, um Cruz Verde, elas vão surgir depois de um tempo, dá muito dano também, se desvia disso, tranquilo. Summonar um Totem de tempo em tempo, esse Totem, você vai ver uma marca verde escura no chão ali, que ele vai surgir. Totem vai surgir, vai dar um cast, depois do cast, você vai ser estonado por alguns segundos. Muito ruim isso, então mata o Totem e um hit só, o Totem já mora. Ele vai começar a sumonar, a castar durante um tempo, tipo um terremoto. Você pode interromper esse terremoto, eu acho, dependendo, eu não sei se esse item não funciona, eu não sei nem se eu usei, não lembro. Mas, dá pra você fazer isso, pra gente sumonar os ovos. Mas, é tão fácil matar os ovos, dá... Shadward, Pain e Halo. Matou os ovos, então não me preocupei com isso. Até porque, o nosso cooldown não é tão grande quando a gente conseguir fazer isso e cortar o felbert dele. Enquanto ele faz isso, depois que ele sumou os ovos e as pedras. Depois, o pet dele entra na arena e começa a charge em você, pra não condicionar e dar dano. Fica atrás das pedras, ele vai bater na pedra e não vai acertar você. E, ao acertar a pedra, ele vai ganhar um debur, que ele vai tomar mais dano na segunda fase. Que é só você, o tuggar volta ao normal, sumando no totem, no felbert e tal, depois que ele faz o terremoto. Aí daí você mata ele, quando você matar ele, o pet dele não vai mais entrar na luta, vai ficar ali do lado de fora. Mas ele vai ficar te batendo ele de fora. Você tem que dar um DPS race nele, quem consegue matar quem primeiro na nossa área. Você pode tentar interromper o cast dele, do skin mais forte que ele tem. Mas é isso, se ele vai te matar, você tem que matar ele. Então... Ah, antes... Skin, né? Essa é a skin que a gente ganhou. Bonito. Então, bora pra luta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, esse foi o desafio de Splendid Priest, da Maze Tower. Ter muito shield e muito heal não é tão difícil, só fazer as mecânicas e desviar as coisas e tal, tá bem tranquilo. Então, vamos ficando por aí. Muito obrigado e até mais. Obrigado.